Senhoras e senhores, finalmente no vídeo de hoje, depois de muitos meses, o vídeo não será utilizando um baralho. Mas muito provavelmente vocês já sabiam disso, pois eu quebrei a minha própria graça colocando isso no título do vídeo. É verdade. Então, como vocês já sabem, o vídeo de hoje será utilizando um cubo mágico. E a mágica, todas as mágicas praticamente, que eu farei no vídeo de hoje, envolverá a resolução do cubo. Então, para que o cubo seja solucionado, você antes tem que misturá-lo. Então, vamos misturar um pouco aqui. Eu não sou muito bom misturando o cubo, mas dá para o gasto, dá para misturar bem. Isso aqui, eu quero misturar aqui, aqui, vou mexer aqui no meio também, que é bom. E eu acho que assim, tá bom, certo? Cubo completamente misturado, mas preste atenção. Depois de misturar o cubo, eu mostraria o cubo para o espectador. E com um simples movimento, ele automaticamente volta a ser solucionado. Antes que pergunte aqui na barra de comentários, isso daqui não é o gimmick. E eu vou provar isso a vocês no vídeo de hoje. Mas eu vou provar isso realizando outra mágica. Só que essa daqui vai envolver um pouco mais da sua imaginação. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês. Beleza? Aqui eu tenho um cubo, certo? Como vocês sabem, que é óbvio, né? Tem um cubo aqui na minha mão. E eu quero que vocês imaginem apenas a primeira linha do cubo mágico sendo solucionado, sendo resolvida. Então, como assim? Aqui tá amarelo, certo? Amarelo, laranja e branco. Eu quero que você imagine aqui ficando amarelo e amarelo. Aqui, laranja e laranja. Aqui, branco e branco. Apenas a primeira linha do cubo sendo solucionado. E utilizando a ajuda do seu pensamento junto com a minha mão, passando a mão mais ou menos aqui assim, isso se torna possível. Não uma vez, como duas, três e quatro vezes. Todas as vezes se tornam possíveis e o cubo é completamente solucionado. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje, como vocês viram, será uma mágica com cubo mágico. Espero que vocês tenham gostado. E se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, mostre pros seus familiares, amigos, papagaios... É, cachorros, gatos, tartarugas, ornitorincos... Para me ajudarem a atingir a meta de 10 mil inscritos até o final deste ano. Então compartilha com todos os seus amigos, pedem para que eles se inscrevam pra me ajudarem a atingir essa meta. E se você tá pensando em comprar um baralho completamente personalizado, ou simplesmente um bicycle, um bi ou um taliru, Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o link da loja WHdex. É um site de baralhos de todo mundo. O time tem... É uma loja de baralho que tem todos os tipos de baralho do mundo. Então se você tá pensando em comprar um baralho bom pra realizar mágica, acessa o site deles e compre lá, que eu garanto a vocês que é de confiança. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, a mágica que irei ensinar é o básico do mundo da mágica dos cubos. Existem milhares de mágicas utilizando um cubo mágico, e esse daqui é como se fosse o princípio básico. Como se fosse a carta ambiciosa do mundo da mágica. Mágica com baralho, a primeira mágica que a gente geralmente aprende é aquela carta ambiciosa. E a mágica com cubo, a primeira mágica que a gente aprende é essa daqui, porque é o princípio básico de tudo. Pra realizar essa mágica é bem simples. Antes você precisa ter um cubo solucionado, você não pode deixar com que o seu espectador misture. Não nessa mágica. Existem outras mágicas que você pode deixar com que o seu espectador misture, mas isso aí já é um pouco mais avançado. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo, na aba de comentários. E com o cubo já solucionado, você vai fazer um preparo nele. E o preparo é simples. Você vai escolher uma cor pra ter como referência, que no caso aqui eu tô utilizando o vermelho. Então o vermelho, ele está apontado pra mim, certo? E eu vou simplesmente fazer isso daqui, ó. Com o meu dedo da minha mão esquerda, com o meu dedo indicador, eu vou puxar, certo? A primeira linha de cima. Depois eu vou virar, vou virar de novo, virar mais uma vez, puxar de novo, virar mais uma vez e puxar de novo. E eu vou fazer isso daqui quatro vezes. Olhando assim, parece que o cubo está completamente misturado. Mas apenas fazendo um movimento com a mão, que é isso daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu volto à posição original do cubo. Então eu vou tentar colocar a câmera numa visão em primeira pessoa, pra que vocês entendam melhor como que funciona o preparo do cubo. Então vocês vão deixar uma cor, que você vai utilizar como base pro preparo apontado pra você. Que no caso aqui eu vou utilizar o laranja, agora, certo? E com o indicador da minha mão esquerda, eu vou virar apenas a parte de cima. Depois que eu virei, eu vou virar o cubo todo face pra baixo e vou virar mais uma vez. Depois eu vou virar mais uma vez, com o indicador puxar mais uma vez. E eu vou fazer isso quatro vezes. Que no caso aqui, eu terminei. O quadrado laranja vai estar apontado para cima, certo? Então, a visão do mágico é essa daqui. Você vai ter três cores aqui, que são equivalente às três cores que você irá completar na primeira linha. Dica! Não deixe com que o seu espectador veja essa parte. O seu espectador só pode ver essa daqui, essa daqui e a parte de baixo. Ela nunca pode ver a lateral que está apontada pra você. Você vai fazer a mágica assim, ó. Faz de conta que a pessoa está aqui na minha esquerda, certo? Então a pessoa vai estar aqui na minha esquerda e eu vou fazer a mágica pra ela aqui. Então o seu espectador não pode ver essa parte aqui que está apontada pra você. Pois na hora ele irá deduzir o que você fez, se ele ver essa parte aqui. Porque vendo essa parte aqui, logo você deduz que eu simplesmente fiz isso, certo? Então é bom que você evite que vaze essa área do cubo. Então depois que você já preparou o cubo, você vai simplesmente colocar a mão na frente. Enquanto você está tampando a primeira linha do cubo mágico, você com o seu dedo indicador da mão direita ou da mão esquerda, se você for canhoto, você vai simplesmente puxar, certo? Depois você passa a mão assim, fazendo de conta que o cubo está sendo resolvido. Depois você vai virar pra cima e vai fazer a mesma coisa. Vai colocar a mão aqui pra que a pessoa não veja o movimento que você vai fazer com esse dedo e vai simplesmente girar novamente. E aqui vai ser resolvido novamente. Depois você vai virar mais uma vez, vai tampar, vai fazer isso daqui e vai fazer isso pela última vez. E é assim que se realiza o princípio básico da mágica utilizando o cubo mágico. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Compartilhe com todos os seus amigos pra me ajudarem a atingir a meta de 10 mil inscritos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.